Bom dia, queridos. Hoje nossa última aula e falar sobre graça para um professor de escola dominical. Penso tanto que eu fui moída essa semana, né? Para viver essa graça dentro de casa e com as pessoas. Então o tema da nossa última aula é um tema que traz esperança. Graça e esperança para o casamento. Você está desanimado? Você está cansado do casamento? Então essa aula depois de todo o semestre vem soprar graça sobre a sua casa. E aí eu fiquei pensando, né? Como que Jesus ele se identifica. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de quê? De graça e de verdade. Então é porque o verbo se fez carne e ele estava ali cheio de graça que nós podemos falar sobre graça em meio a esse mundo quebrado e caído pelo pecado. E aí a grande pergunta para você e para mim, onde você coloca a esperança do seu casamento? Onde? É quando a situação financeira melhorar? É quando você mudar de cidade? É quando você morar longe da família do seu cônjuge, porque aí sua sogra já não interfere mais tanto na sua vida ou seu sogro? Ou não interfere tanto na educação das crianças? Qual é a esperança que você busca no seu casamento? Não, é quando o meu cônjuge mudar em relação àquele pecado. Aí sim eu vou ter um casamento cheio de esperança. Onde nós temos colocado a esperança do nosso casamento. E aí hoje nós conversaremos sobre essa palavra graça, que é a palavra que dá esperança quando a gente diz sim nesse mundo caído. E aí nós vamos ver que o chamado hoje da nossa aula é nós colocarmos toda a nossa esperança somente nessa maravilhosa graça. E eu fiquei pensando muitas vezes, hoje a gente cantou aqui no momento dos cânticos, sobre graça. E nós temos inúmeros hinos cânticos que falam sobre graça. E aí eu pensei nesse hino maravilhoso, né? Que ele vai dizer maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Aí logo ele vai dizer ela me dá certeza e vivo com firmeza. E aí vai dizer graça, que maravilhosa graça, é imensurável, isso enfim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente pra mim, é maior que a minha iniquidade. Irmãos, que letra magnífica desse hino, né? E aí olha o que a graça faz nessa segunda estrofe aí, terceira. Traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus, bem perto. E aí o hino continua. Graça. Isso é a graça. E aí pensei em um cântico também, que a gente canta aqui na igreja, que vai dizer que a tua graça me liberta, a tua graça me cura, a tua graça sustenta a minha vida. E eu fiquei pensando, gente, como a gente canta sobre graça. Mas muitas vezes essa graça fica aqui estagnada só no momento do louvor. Mas ela não penetra o dia a dia dentro das nossas casas, dentro do nosso casamento. Ou a gente associa a graça somente no momento de salvação. Igual não merecia a salvação, mas Deus me salvou. Graça. Beleza, mas depois da salvação, será que a graça estaciona e aí segue como? E aí nós vamos ver que, queridos, a graça não é só para ser cantada. A graça, ela precisa entrar semanalmente nas nossas casas, nos nossos casamentos. Então, hoje, o alvo da nossa aula é nós nos maravilharmos com a graça que nós fomos alcançados. Mas não ficar só aí, mas transbordar essa graça dentro dos nossos lares também. E aí, antes de qualquer coisa, nós precisamos definir o que é graça. Como é uma definição que a gente fala muito como crentes? O que é graça? Quem se lembra? Graça. Favor não merecido. Exatamente. Então, é um dom imerecido, um presente imerecido. E aí eu fico muito brava, né? Minha mãe tem vezes que ela me dá um presente e eu falo, ô mãe, não precisava. E ela vem e fala, você merece, minha filha. E eu, né, pensando no meu coração podre, eu falo, mãe, eu não mereço. Não mereço. Por mais que eu seja uma filha que cuide de você, não mereço. É graça. E aí, sobre a graça de Deus, Deus nunca falaria pra gente, você merece viver. Você é boazinha demais. Não. Deus nunca, nunca olharia pra nós e falaria, você merece. Tá aqui a salvação. Não. A graça da Bíblia, ela é sempre não merecida. Não merecida. E aí, nós vamos ver que a graça, queridos, a gente nunca consegue pagar esse presente. Nunca consegue retribuir o tamanho da graça recebida. E aí, a diferença entre misericórdia e graça. Qual é? A misericórdia é quando, vamos lá, é um trava-língua aqui, né? Quando eu não recebo aquilo que eu mereço. E o que que é graça? Quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Certo? Então, essa é a diferença. E um autor, ele diz assim, Deus nos livra do inferno por misericórdia, mas Deus nos dá o céu por graça. Diferença entre graça e misericórdia. E aí, queridos, nós vamos ver que, por que que eu nunca sou merecedora da graça? Afinal, tem hora que eu consigo ajudar alguém, fazer uma coisinha menos pior, tem hora que eu consigo, mas não. O que que a Bíblia vai nos falar? O Senhor exige de nós perfeição. E nós não conseguimos ser perfeitos. Porque nós fomos manchados por esse pecado que foi falado aqui. E fiquei sabendo por um adolescente da igreja que bastou de uma ilustração maravilhosa para os nossos adolescentes, eu não podia deixar de trazê-la hoje. Pensem num omelete com dez ovos. Isso mesmo, né, bastou? Primeiro ovo não está podre, ficou bom o omelete. E eu não sou aquela pessoa experiente, então eu fui quebrando tudo na mesma vasilha. Primeiro saiu bom, era com dez ovos. Segundo, quarto, quinto, último podre. E aí, vou dar o omelete para o meu filho, para ele passar mal, com a bactéria do ovo ali, que é tensa de tratar uma bactéria dela? Não, estava podre. Acabou o omelete. Não dou mais, não vou mais comer e não dou para ninguém. Assim somos nós. A gente pode fazer as coisas pela graça de Deus, a maioria das vezes, tentar e agradar a Deus. Posso agradar a Deus, mas se eu falho em um, ponto, acabou. Deus exige de nós perfeição. E a gente não dá conta de ser perfeito. Por isso que é graça. Nunca mereceríamos. Nunca. Tem um autor que ele vai falar de tudo de bom que nós fazemos, é Deus quem nos dá graça. E tudo de mal que nós fazemos vem de nós. Certo? Então isso é graça. E aí eu fiquei pensando que a graça, ela tem multifacetas. Muitas vezes a gente foca na graça só a respeito da nossa salvação. Mas através de versículos bíblicos, a gente vai ver que essa graça, ela penetra várias facetas, várias áreas do nosso casamento. Mas para começar, a gente vai olhar essa pontual, graça salvadora. E aí a gente vai abrir todo mundo junto, Romano 5,15. E aí a gente vai abrir todo mundo junto. Romanos 5,15. E todo mundo vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Então aí nós vemos o dom gratuito. Então por causa de 1, veio toda a condenação, por causa do segundo Adão, veio a graça. Agora o texto de Efésios 2, 8 e 9. E todo mundo junto de novo. 1, 2, 3. Então, queridos, o que vai dizer aí? Que nós somos salvos pela graça. Porque se fosse por alguma coisa boa que nós fizéssemos, nós nos acharíamos, nós nos vangloriaríamos por isso. E aí Tito, capítulo 3. Tito aí, depois de Timóteo, capítulo 3, verso 7. Todo o texto aqui é maravilhoso. Quando a gente vai caminhando do verso 4 a 7. E aí no 4, Tito 3, 4, vai nos dizer. E agora vocês, versículo 7. Todo mundo. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Exatamente. Então, o que me torna justa diante de Deus, segundo esse texto? A graça. Justificados por graça. Não me torna só justa, mas herdeira. Tudo que é de Cristo, agora é meu quando eu crio em Cristo Jesus. E aí, queridos, nós vemos, então, baseado nesses textos, a comprovação de fato. A graça é gratuita e sem mérito da minha parte. Então, eu não preciso mostrar serviço para ser aceita. Várias pessoas que a gente vai aconselhando, eu faço a pergunta. Como você acha que Deus te vê? E aí, várias das pessoas respondem, manchada. E aí eu falo, beleza. Você é manchada. Mas, a gente não pode parar aí. Agora que eu estou em Cristo, eu posso ser manchada. Mas agora eu sou salva pela graça. E isso muda completamente. Então, não preciso mostrar serviço para ser aceita. Eu sou salva pela graça. E aí, muitas pessoas falam, ah, quando eu deixar de fumar, eu vou para Cristo. Quando eu fizer isso, eu vou para Cristo. E aí, a gente vai colocando como se ser salvo, eu preciso fazer coisas. Mas, não, é graça. E a graça vai nos transformando e mudando as inclinações do nosso coração. E não é sobre obedecer e ser aceito. Certa vez, eu lutando com o pecado da ira. E aí, conversando com o Lucas nessa luta de santificação. Meu marido me ajudando a guerrear contra a minha carne. E aí, uma vez na luta, venci pela graça de Deus. De novo, de novo. Vai lá na frente, que eu pensei, pronto, agora eu venci o pecado da ira. Pof! Deus deixa a gente trupicar e cair, meter a cara no chão. Quando a gente começa a achar, porque Deus quer a gente, é humilhado. E aí, nesse dia, eu fui conversar com meu marido. Foi me pastorear e tal. E aí, no final, ele falou assim, agora você ora. Eu falei, não, vou orar. Eu só peco. De novo. De novo. Não peco. E aí, ele me fez a seguinte pergunta. Ué, mas então, quando você está obedecendo, você tem mérito para orar diante de Deus? E aí, ele quebrou minhas pernas, né? Porque quando eu consigo obedecer, dia que eu consigo fazer minha devocional, dia que eu consigo servir ao Senhor dentro da minha casa com alegria, não muda o meu mérito diante de Deus. Os dois, os dois dias, quando eu peco feiamente, mas quando ali, pela graça de Deus, eu consigo obedecer, através de quem que eu oro? Do meu mediador perfeito, que é Cristo Jesus. Então, muitas vezes, a gente fala que a gente é salvo pela graça, mas essa graça perde a aplicação no nosso dia a dia. Então, nós nunca seremos pessoas boas o bastante para sermos aceitos por Deus. É só Cristo que é bom e suficiente. E a gente pode abraçar essa graça e se relacionar com esse Deus. E aí, a gente precisa ajustar a nossa perspectiva, porque nós erraremos, nós falharemos, nós ofenderemos a esse Deus vivo, mas eu não deixo de ser filho. Eu fico olhando meu filho, desobedece quase todo dia lá, né? Várias vezes por dia, mas ele não deixa de ser meu filho. Porque está no sangue, está no gene. Deus me deu aquele menino. Então, não muda também. Isso não isenta dos pais ficarem tristes, terem que corrigir, mas não deixa de ser filho. Porque a nossa filiação diante de Deus é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, um autor, estudando, disse o seguinte, Quando os nossos méritos faltam, apenas eles nos lembram que mérito nós nunca tivemos. E que não buscamos a santificação para aumentar os nossos pontos com Deus. A santificação não é para ser aceito, mas é porque eu fui salvo, agora eu vou viver uma vida de gratidão a esse Deus. Então, queridos, essa graça, ela entra, ela nos salva, mas ela também muda o meu coração. Ela vai me transformando. E aí, como efeito dessa salvação, eu vou viver uma vida de gratidão. E eu fiquei pensando na genealogia de Jesus, para a gente compreender melhor a graça. Fui passeando ali em Mateus 1, e aí lá tem mulheres. Mulheres tipo Tamar, que coabitou com o seu próprio sogro, Judá, e joreu dele dois filhos, Pérez e Zera. Tinha também ali outra mulher, Raabe, prostituta em Jericó. Ruth, Moabita, Batseba, mãe de Salomão, e o que ela fez? Adulterou com Davi. Temos os patriarcas na genealogia de Jesus. Quem está lá? Abraão, Isaac, Jacó. E dentre esses, muitos tiveram fraquezas da mentira. Pensei também em Salomão, que idolatrou tantos prazeres, que buscou nessa satisfação, nas mulheres, nas bebidas, nas riquezas. Roboão, construiu um bezerro de ouro. Manassés foi astrólogo, idólatra, feiticeiro. Todos esses, incluídos na genealogia daquele que é perfeito. O que é isso? Graça. E sabe quem está lá? Eu. Você. Eu fiquei olhando, pessoal, todo mundo aqui na frente. Pessoas pecadoras, salvas pela graça, que vão trabalhar com o Evangelho. Por isso que Paulo vai falar, né? Que esse Evangelho, ele está dentro de vasos de barro. E somos nós. Eu fico imaginando um vaso de barro, né? Você deixa o bichinho cair, o que acontece? Trinca todinho, em várias pecinhas. Assim somos nós. Mas o que tem dentro dos vasos de barro? O Evangelho, que é poderoso. Então, queridos, nós também estamos incluídos aqui nessa graça. E uma coisa que eu acho que é importante na vida cristã é a vulnerabilidade, né? Então, ontem, abrindo meu coração aqui para vocês conhecerem a pecadora salva pela graça. Ontem eu vi de longe uma pessoa que foi disciplinada aqui da igreja. E lá no fundo, eu não falei isso para ninguém, mas lá no fundo, no meu coração, eu olhei de longe assim, pecadora. Como pode? Como ela fez isso? Como ele fez isso? E lá no fundo era isso. E aí, na saída do lugar, Deus, para tratar meu coração, né? E aí, lembrando de toda graça que eu fui pensando ao longo dos dias, eu pensei, minha filha, nada te difere dessa pessoa. Nada. Você só não caiu como tal pessoa caiu por graça. E aí, eu tive, Deus me deixou bem de cara com a pessoa, assim, no local onde eu estava na hora de sair. E minha reação, se eu não me lembrasse desse conteúdo aqui, era empinar meu nariz, vamos menino, e sair. Pecadora, miserável. Mas aí, lembrando da doutrina bíblica da graça, só por graça. Deus me fez ir lá, por graça, não fui eu, e abraçar essa menina e falar, ó, orando por você, você amada pela nossa igreja, por graça. Porque no meu coração eu tive que lutar, porque, gente, a gente fala de graça, mas, muitas vezes a gente olha determinadas pessoas, ou até parentes nossos, coração duro, que faz coisas terríveis aos nossos olhos, e a gente pensa, ah, esse daí não tem jeito não. Não, a graça, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e ela é suficiente para nos salvar e para tratar o coração mais duro. Então, até uma aplicação para nós, se você tem um conje que não é convertido, essa graça é poderosa, para salvá-lo. Se você tem um parente, filhos, mergulhados no pecado, essa graça, ela é poderosa. Mas ela também é poderosa e suficiente para te dar poder para viver parecido com Jesus, mesmo com um marido ou uma esposa que não é convertido. E aí, essa frase de Spurgeon é muito forte, que diz, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a cruz me agarro. É nada, a gente vem com nada, e Deus nos dá tudo o que a gente, de fato, necessitar. E aqui, a graça, vimos a faceta da graça salvadora, mas agora essa graça santificadora. É a mesma graça, são só atuações diferentes dela ao longo da nossa vida. E aí vamos ler todos juntos esse texto de Tito 2, de 11 a 14, no 3. 1, 2, 3. A graça de Deus que manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que requegue a regra da dignidade e as paixões do mundo. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de retirar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um corpo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos, então esse texto vai abordar também sobre graça. E aí eu fui marcando aí essa graça, então a graça de Deus, ela se manifesta como? De forma salvadora, que foi o que a gente acabou de falar. E aí vai dizer que ela também, ela nos educa. Ou seja, o que é isso? Santificação. E aí como que ela nos educa? E aí ele vai dizer, para que renegadas, ou seja, eu renuncio um modo de viver, como que é marcado esse modo de viver? Segundo a impiedade e as paixões desse mundo. Então eu renuncio, essa graça santificadora, ela vai me educando e nesse processo de educar ela faz duas coisas. Renuncia um modo de viver e aí ela vai fazer com que vivamos no presente século de um outro modo, no que ele vai dizer, sensata, justa e piedosamente. Então eu deixo de viver conforme o mundo, segundo os meus desejos, os prazeres desse mundo e agora eu vivo hoje ainda de um modo totalmente diferente. Então sim, envolve essa santificação e é o que Paulo vai falar várias vezes nos seus textos, né? Que é despojar do velho homem, renovar e revestir. Eu deixo o modo de viver e agora eu vou viver de um modo diferente, que é um modo parecido com Jesus. E isso ronda todos os dias nas nossas casas. Porque diariamente o velho homem quer ressurgir nas nossas casas. O modo como eu falo, como eu conge, o modo como eu trato, o modo como eu lido no trabalho, como eu de fato vivo no meu dia a dia, quer ser o modo antigo de viver. E aí é a graça que nos ajuda a deixar esse modo de viver que não agrada a Deus e agora eu passo a viver de um modo que agrada a Deus. Não é pela força do meu braço. Há minha responsabilidade humana de ler Bíblia, de orar, de estar em comunhão com os irmãos. Mas se não for a graça, mudando as inclinações do nosso coração, a gente não consegue viver esse novo modo de viver segundo Cristo Jesus. Então eu fiquei pensando sobre isso, sobre o desafio que é no dia a dia do casamento o velho homem não ressurgir. Tem até uma frase que diz que pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas como que ele fala? Exatamente. Mas descobri que o infeliz sabe nadar. Então, o velho homem, ele quer, queridos, vir. Então, o que a gente vê no dia a dia do casamento? Marido cansado e aí chegou do trabalho cansado, falou ali de um modo não grosseiro, mas ríspido ali, né? E aí eu tô cansada também. E aí se não for essa graça, o que acontece? Choque. Os dois. Aham, me tratou desse jeito, eu vou matar na unha também. Hoje não tem janta. Se você quiser, você pede. Então, se não for pela graça, essa semana, tô falando que falar sobre graça foi um desafio. Um dia o Lucas falou de um jeito comigo que eu pensei, rapaz, 30 vezes a semana. E minha natureza caída foi, aham, calma aí que agora ele vai ver. Mas aí, de novo, o Espírito Santo e a graça. Você vai ensinar. Aí o Espírito Santo também, ó, ele fez isso, mas aí você não vai pagar o mal com o mal. É o mal com o bem. O mal com o mal é como? É segundo as paixões mundanas. À medida que outra pessoa me satisfaz, faz o que eu quero, aí eu dou. Mas não merece? Não tem. O que é graça? Não merece e tem. Então, como que a gente tem aplicado a graça nos nossos casamentos? A gente tem aí vivido segundo essas paixões mundanas, segundo o velho homem, mas ou segundo o padrão de Cristo Jesus. É difícil viver segundo o reino. Olha ali o Sermão do Monte. O que é bem-aventurado ali? Os que choram, os humildes, né? Os pobres de espírito, os pacificadores. Vai olhando o Sermão do Monte. Gente, aquele negócio é difícil. Se não for com a graça, a gente não dá conta de viver o reino do Senhor dentro das nossas casas. E aí o outro autor vai dizer que a graça, ela nos encontra exatamente aonde nós estamos para nos levar aonde Deus quer que estejamos. Vou ler de novo. Então, queridos, essa graça, ela atua na nossa regeneração, mudando os nossos desejos, mudando as inclinações do nosso coração. Mas na santificação, ela vai me ajudar a viver, a viver o modo que nós devemos, de fato, viver, que é parecido com Cristo Jesus. E essa graça, no dia a dia do casamento, quando o velho homem quer surgir, a graça, queridos, ela abomina o pecado. Então, ela ali nos ajuda nesse processo de mortificar o pecado, nesse processo de sufocar o pecado, de matar o pecado. Então, se o seu cônjuge reagiu de forma pecaminosa com você, por graça, você pode reagir de modo que é a graça a Deus. O pecado dele não é motivo para você também reagir de forma pecaminosa, porque você tem a graça. E aí eu fico pensando, uma vez eu vi a ilustração, do pai com o menino no barquinho. E o menininho está lá na frente, jurando que está remando e está fazendo esse barquinho andar ali no lago. E aí ele termina, o passeio vai falar, papai, remei demais, aprendi a remar, eu que fiz esse barco andar aqui. Mal sabe ele, que o pai estava atrás, fazendo toda a força para esse barquinho ir na direção correta, porque senão o negócio ficava só ali na beira do lago, nem sairia do lugar. E isso é conosco, queridos. A gente acha que o motivo do nosso casamento, muitas vezes, está ok, está agradando a Deus, sou eu. É o maridão que Deus me deu. Não, é graça. É o tempo inteiro o Senhor sustentando o nosso casamento. É ele que está remando, ele vai nos dando graça, ele vai nos dando poder. Num dia ele tira a graça, toda a casa está no chão, está destruída. Você só vê a fumacinha da casa ali, os cacos da casa. Então, é por graça que o casamento dá certo. E é porque temos essa graça que a gente tem esperança de continuar firme e forte nesses casamentos que o Senhor nos deu. E aí, também vemos outra faceta da graça. Graça que nos dá tudo o que temos e fazemos. Vamos agora de novo nos textos, 1 Coríntios 4, 7. Todos juntos. 1 Coríntios 4, 7. 1, 2, 3. Graça. Não precisa nem falar mais nada depois de um versículo desse, né? Tudo o que temos é dado por Deus. 1 Coríntios 15, 10. Um pouquinho mais pra frente. 1 Coríntios 5, 10. Todos juntos de novo. 1, 2, 3. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi procedida não se tornou pã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. De novo, outro que vai mostrar todo o trabalho. Qualquer coisa boa que nós fazemos é dado por Deus. É gracioso. E aí, Salmo 115, verso de 1 a 3. Um, dois, três. Todos. A nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e na glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E aí, queridos, nós vemos que tudo de bom que a gente faz é graça. Casamento hoje está daquele jeito, é graça. Conseguir fazer coisas em casa é graça. Eu consegui isso é graça, graça. Então, não há no reino de Deus motivo para o nosso orgulho. Mas acho que é um dos pecados que está ali sempre na base de todos os outros pecados. Na raiz é o orgulho. Se nós fôssemos uma igreja de gente humilde, oh, mas ia ser bom, hein? Os gabinetes, tudo. Perdão, fluindo perdão. E aí, por exemplo, em relação ao perdão, se eu sou humilde, eu não vou pensar, como assim? Ela me tratou desse jeito. Ela fez isso comigo. Eu, a Ana Luíza, não. Porque eu vou me entender, me olhando pela graça, que eu não sou nada se não fosse a graça de Deus. Então, eu jorro perdão, eu jorro serviço, alegria, amor, porque eu me entendo como serva. Se dentro dos nossos lares nós nos olhássemos, baseado segundo esses textos, né? Facilitaria muito a nossa convivência. Porque eu deixaria de ser um conjo insatisfeito e exigente. Porque eu vou entender que tudo que eu faço, tudo que eu tenho é graça. E aí, tudo que o outro fizer, de ruim, de bom, eu vou ser um conjo muito mais gracioso, ao invés de ser exigente. E fiquei pensando sobre isso em relação a diferenças que Deus nos dá. O Criador, ele nos deu conjos diferentes de nós. E personalidades diferentes. E não estou falando aqui de pecados. Estou falando de diferenças. Por exemplo, geralmente, pode ter um conjo que é mais lento. E o outro, mais elétrico, certo? E aí, se o conjo é elétrico, não olhar com graça, Deus criou a minha esposa desse jeito, Deus criou o meu esposo desse jeito. E está tudo bem, isso não é pecado naquela situação. E aí, eu vou compreender que há um Criador por trás da personalidade do meu conjo. E aí, eu vou ser mais graciosa. Ah, é um conjo que, geralmente, ele é muito inteligente. Ele lê demais as coisas. Já ela, não tem, dá uma preguiça de ler esses negócios, essas notícias. E aí, você vai conversar com ela, ela não entende muito. Eu posso explicar de forma graciosa, ao invés de ser, não agradar a Deus, né? Tratando ela de um modo ríspido. Ah, não entende nada. Nem conversa. Pra quê? Não, isso não é graça. Então, queridos, a gente precisa entender, e um livro que eu li, ele falou, você consegue compreender que foi Deus que planejou o seu conjo? Com seus dons, com as suas responsabilidades. E aí, ele dizia, o mesmo Deus que teve a criatividade de criar essas diferenças, ele colocou vocês juntos para que cumprissem o plano e o propósito de Deus. Lá em casa, a gente tem um mega racional e frio, e uma outra mega sentimental. Se eu não olho com graça, eu vou dizer que ele nunca me ama. Não, ele ama, só que ele ama de uma forma diferente. Então, a gente precisa sempre olhar com graça, e olhar que existe um Criador. E se eu olho com graça, eu vou louvar a Deus. Porque é um homem que sempre ele me puxa, assim, eu tô querendo girar o mundo, né? Fazer três mil coisas, e ele, Ana, calma, será que é a melhor hora? Será que é o melhor jeito? Gente, a gente precisa olhar as diferenças do nosso casamento, não como opostos, mas como um time. E extrair o máximo disso como, de fato, a graça de Deus. Porque essas diferenças podem ser bem. Se o Senhor quer trabalhar em nós, através dessas diferenças nos nossos conjos. Eu não sou melhor que Ele. Todos salvos pela graça. Então, continuando. Pensei também sobre a graça. Que ela nos fortalece em meio às fraquezas e lutas desse mundo caído. Esse texto eu gosto demais, vamos abrir lá nele? 2 Coríntios. Capítulo 12. 7 a 10. O contexto dele é quando o Paulo pede ao Senhor para tirar o espinho na carne por três vezes, mas o Senhor decide não retirar. Dentro da soberania dele. E aí vamos ler aí, vamos ler só do 9 e 10. Peço que vocês leem. 1, 2, 3. Então ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza. E vou contar-te, pois, mais me olharei nas fraquezas, mas que sobre mim reforço o poder de Cristo. Pelo que sinto trazer as fraquezas, nas indúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, como começou o 9, a minha graça te basta. Então, o Senhor pediu aqui para tirar esse espinho, não retirou, mas Deus não só permite, mas Ele dá graça para enfrentar aquilo. E aí, dentro do nosso casamento, no mundo caído, nós temos diversas lutas, dificuldades, medos. E muitas vezes, Deus não quer tirar. Então, por exemplo, muitas vezes, um filho autista. Deus não errou a casa que Ele mandou aquele filho. Mas, Ele vai dar graça em meio aos anos que eu vou estar cuidando daquele filho. Deus não erra a casa. Ele não dorme, não cochila, diz o Salmo 121. Opa, esqueci. Não era naquela casa. Não era daquele jeito. Não. Deus, Ele permite as situações difíceis que a gente vive, mas Ele está conosco nelas. Ele nos dá graça em meio a todas elas. Então, se você está enfrentando lutas, medos, um filho que não se volta para os caminhos do Senhor, lutas as mais diversas, você tem a graça do Senhor, jorrando diariamente. E no aconselhamento, a gente lida com problemas. A maioria das vezes, as pessoas chegam sem esperança. E aí, a gente pode se lembrar dessa graça. Tem esperança na graça do Senhor. Ele vai te sustentar. Está difícil? Tá, mas Ele vai dar graça para a gente viver essas situações difíceis. E outra faceta da graça, essa graça não é só maravilhosa para a gente ficar observando, para a gente recebê-la, mas a gente precisa também transbordar essa graça. E aí, eu fiquei pensando que, se lembrar do quanto eu fui amada, do quanto eu recebi essa graça, deve influenciar o modo como eu lido com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus parentes. Então, eu transbordo essa graça. Há um transbordamento dela. E aí, vamos abrir o texto de Mateus. Mateus 18, 23 a 35. A gente não vai ler todo o texto, porque é mais grandinho, mas o contexto dele é o credor aqui em compassivo. O rei manda juntar todos os seus servos aqui para acertar as contas. E aí, tinha um servo que devia ali, quantos? Dez mil talentos. Esse servo, ele clama ao rei, né? Me perdoe, salde a minha dívida. E aí, o que o rei faz? Ele perdoa. Mas aí, esse servo tinha um conservo. Vem. E aí, o rei faz? Beleza. E aí, o rei faz? E aí E aí Então, gente O resumo desse texto aqui é Se nós fomos Atingidos com tamanha graça Por que a gente é tão resistente Em jorrar Essa graça Em estender essa graça Para as pessoas que nos ofendem? Nós estamos sendo semelhantes A esse servo aqui Então a gente precisa se olhar da perspectiva Da cruz e da graça Para a gente entender o tamanho Que nós recebemos E aí As dívidas Os pecados que cometem contra nós Se tornam coisas tão pequenininhas Quando a gente se lembra do tamanho do pecado Que nós cometemos contra esse Deus Santo Outro texto que vai nos lembrar Sobre o que Cristo fez E como a gente deve viver Filipenses Capítulo 2 Versos de 3 Versos de 3 a 9 Versos de 3 a 9 Nada passais por partidarismo ou anglória Mas por humildade Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista O que é propriamente seu Se não também cada qual que é dos outros Aí vocês o sim E aí o que Cristo fez Olhem os próximos Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou com usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de luz Então dentro das nossas casas Não há motivo Segundo o versículo 3 Para partidarismo Pão glória Mas humildade Quando eu me lembro Do que Cristo fez Porque o 5 vai nos dizer Olha, se Cristo viveu assim Sendo ele Deus Nós também Deveríamos viver Desta forma Então, queridos O nosso dia a dia Dentro das nossas casas Nós devemos ter casas Marcadas pelo modo de viver De Cristo Jesus Não é vangloria Não é vangloria Mas é humildade E aí E aí Nós vamos ser casas marcadas Por serviço Por humildade E abandonando de fato Esse modo orgulhoso De viver E aí Eu fiquei pensando Lá em casa A gente tem feito Nossos devocionais Em Gênesis E essa semana A gente estava lendo Sobre a história De José Querido José É um exemplo De muita graça Eu não teria agido Com os meus irmãos Daquele jeito Minha irmã fazia coisa Muito melhor comigo E eu não agia Um terço Daquele jeito Então José Foi dado como morto Ali pelos seus irmãos Mal tratado Humilhado Levado para outra cultura E lendo lá O comentário Da Bíblia de Genebra Diz que quando ele Se der fronte Com os irmãos Lá no Egito Depois 22 anos depois De tudo aquilo Que aconteceu Pensa 22 anos Ele longe da sua cultura Longe da sua família E aí Como que José Trata esses irmãos ali Com graça Porque lá na frente Ele tem todo o processo ali Mas lá na frente Ele vai dar terra Vai dar comida Para esses irmãos O que esses irmãos Mereciam Ele já Agora podia fazer O que ele quisesse Ele estava ali Mereciam morrer Mas aí Graciosamente José Dá o que eles não Merecem E eu falo Para nós também Como que a gente Reage Ou age Quando o nosso cônjuge Ou pessoas À nossa volta Lidam conosco De modo injusto Diante da injustiça ali José Ele nos ensina Sobre graça E é bonito demais Ver como que José Consegue Agir com tanta graça Ele olha ali Tudo aquilo Que aconteceu Debaixo da soberania De Deus Vocês Intentaram Mal contra mim Mas Deus Tornou em bem Exatamente Então queridos Tudo Se nós olharmos Debaixo de humildade De soberania De Deus Mais facilmente Nós conseguimos Reagir Com graça Então essa graça Ela deve sempre Transbordar O nosso relacionamento Com os outros Ela não só deve Me beneficiar Mas ela também Deve ser Transbordada Nos nossos relacionamentos Outra faceta Da graça Que esse texto De Tito Vai nos mostrar Que essa graça Ela nos dá Esperança Para por vir Ela não só Nos ajuda A viver De um modo Santo aqui Enquanto estamos Entre o já E o ainda não Mas olha o que O texto vai dizer Nessa parte Que eu marquei Em azulzinho O começo do texto Diz Por quanto a graça De Deus Se manifestou Por que ela se manifestou E aí vai vir lá na frente Aguardando a bendita Esperança E a manifestação Da glória Do nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Então queridos É porque nós recebemos A graça Porque a gente pode Esperar com expectativa O retorno Do nosso salvador Um dos autores Que eu li Para preparar essa aula Ele disse Que o nosso casamento Ele acontece Entre a sala de espera Entre a primeira vinda De Cristo E quando ele voltará Para nos buscar O casamento Está aqui Nesse meio Entre o já E o ainda não E Deus usa O casamento Para nos santificar Nessa sala de espera Mas ele não só Permite diversas coisas Para nos tratar Para nos fazer Parecido com Jesus Mas ele também Nos dá graça Para a gente Perseverar Em meio ao dia a dia Do nosso casamento E até Nos faz Ansear com expectativa O retorno De Cristo O nosso salvador Então Essa gloriosa E bendita esperança É a manifestação Daquele grande Deus Que é o noivo perfeito E ali não precisará Mais desse processo De santificação Porque é o noivo perfeito É o noivo que não peca Que não falha E nós também Como igreja do Senhor Não falharemos Então isso tudo Nos gera esperança Porque eu ganharei A entrada no céu Por graça E aí pensei Em outro texto Também De Lamentações 321 Falando sobre esperança Que ele vai nos dizer Quero trazer a memória O que me pode dar esperança E aí diz As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto esperarei nele Queridos No dia a dia Dessa caminhada cristã A gente pode fazer o exercício De trazer a memória O que nos pode dar esperança E a graça Ela é uma dessas coisas Que a gente deveria Trazer mais à memória Para nos dar esperança Em meio às batalhas Que a gente vive Neste mundo Outro texto Que me lembrei Filipenses 1,6 Que vai nos dizer Vou pedir para vocês Lerem agora 1,2,3 Estou plenamente certo De que aquele Que começou A obra em vós Há de completá-la Até o dia De Cristo Jesus Amém Queridos Começou A De completar Não, vamos Já vai final É Estou trabalhando ali Estou trabalhando Pode deixar Está tudo bem Está tudo bem Deus está conosco Queridos Então nessa trajetória Do casamento Ele é soberano E permitiu O nosso pônjuge Com aquelas características Nós E ele está fazendo Tudo isso Para algo muito maior Não é sobre o nosso mundinho O nosso reino Mas sobre a glória Desse Deus Então saber que ele Começou essa boa obra Ele que é fiel Ele que é fiel Que não mente Que não fala Graça 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 Com esse homem de Deus E aí Essa graça Que ele Começou Vamos confiar Totalmente Nesse Deus Que começou E ele vai Completar Até o dia De Cristo Jesus Cristo Voltará O verbo Que se fez carne Cheio de graça Ele voltará Então nós precisamos Sempre se lembrar Dessa graça Ela não é só Salvadora Ela é santificadora Ela nos fortalece Nas nossas fraquezas Ela nos dá Tudo que nós temos E ela também nos dá Esperança A graça Que nós não Só cantemos Sobre graça Mas que ela penetre O nosso dia a dia E Salmo 127 Que vai nos dizer Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalhos Que a edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil Será levantar De madrugada Repousar tarde E comer o pão Que penosamente Grande achas Aos seus amados Ele dá Enquanto Nós temos Um Deus Gracioso Que é o nosso Pai Nós temos Nos maravilhado Com tamanha graça Fico imaginando Uma comida Muito boa Pensa a criança Comendo um sorvete Nesses dias quentes Ela se lambuza E aquele negócio Começa a descer E é bom demais Um bom sorvete E a criança Comendo E calor Que delícia Isso deveria ser a graça A gente deveria comer A gente se amuzar Nós somos amados Nós temos muito mais Do que a gente merece E muitas vezes Sabe o que acontece? A gente tem Um pote ali De sorvete Vem Sendo uma boa Sorveteria Brasília Gelateria Pensa top Aí eu pego Uma doce mel Um sorvete Da doce mel E estou me contentando Com o doce mel Sendo que a do gelato É muito mais Rica Isso é graça Às vezes eu me contento Com ter um casamento Meia boca Sendo que ele pode ser Algo muito maravilhoso Quando a gente Desfruta Da graça E essa última aula Para mim Dar aula nessa classe Foi desafiadora Porque eu me achava Incompetente Porque eu ainda Me acho muito jovem Mas aí Meu esposo me lembrava E o Espírito Santo também Que eu sou incompetente mesmo E nem velha Quando eu tiver o cabelo branco Eu vou ser competente Porque o que me torna Competente É a palavra de Deus Mas como foi desafiador Dar aula nessa sala Muitas pessoas aqui Me viram Titicas Então é graça de Deus Até isso é graça Então gostaria De agradecer O privilégio Porque como eu Fui Confrontada Moída Para antes Da gente ensinar Como a gente é moída E minha última fala Nessa sala Eu queria deixar Essa ilustração Que eu acho Que é o Quando pecadores Dizem sim Que é o Como que eu não voto? Meu bem Como que eu não voto? Dave Habe Dave Habe Dave Habe E ele fala Essa ilustração Que ele vai falar Que o casamento Ele deveria ser Como Uma blusa Social De camisa Que tem os botões Se eu coloco O primeiro botão Errado O que acontece Com os outros? Errado Tudo errado Depois Então eu vou ter Que desmanchar Todos Para voltar Aqui no primeiro E ele vai falar Que o primeiro botão Dessa camisa Nos nossos casamentos Deveria ser Temer a Deus Se eu temo a Deus Aqui em primeiro lugar Dentro e fora de casa Quando eu estou No trânsito No culto No trabalho Se a minha vida É um culto a Deus E eu temo a esse Deus Todos os outros botões Como eu trato Minha esposa Como eu ligo Com dinheiro Quando eu faço isso Vai ficar ali encaixadinho Mas se o primeiro botão Deu ruim Todos os outros E eu te pergunto Como que está O primeiro botão Lá na sua casa Está abutuado De modo correto E conversando Com várias pessoas É incrível Ver que Na nossa igreja A maioria das nossas casas Não tem o básico O feijão com arroz Ler, bíblia e orar Os maridos Não têm conduzido Os seus lares Para fazer o básico Então o primeiro botão E as vezes A mulher está tentando Ajudar e auxiliar Nesse processo Mas a função Da liderança Dos nossos lares É do conjo A esposa Vai auxiliar Vai estimular Mas nós vemos Tantas famílias Que isso O básico Gente Ler bíblia E orar Juntos Individualmente E o primeiro botão Errado E a gente vê Casamentos destruídos Porque o básico Não está sendo feito O primeiro botão Está colocado De forma errada Então que a graça Do Senhor Nos ajude A nos educar Enquanto a gente vive Nesse Presente século Como diz o texto De Tito Amém? Amém Então vamos orar Cláudio Você pode orar Para nós? A minha Ah, dita Vamos colocar Para fazer um bocete Mas eu sou feliz Meu marido Ontem Dia 9 de dezembro Eu e Eliseu Estamos nessa Antissala Trinta e quatro Eu gostei de saber Que nós estamos Nessa antissala Acompanhados por aquele Que caminha Que não vai nos deixar Porque é ele que está Com o mundo E graças a ele É que ontem O nosso O nosso O nosso Aleluia Porque com toda certeza Muitos casais aqui Tiveram tratamento Também em dezembro Não é só O nosso Mesmo ele fez Então gostaria De pedir paxão Para que Desse orar Por nós Para que Nessa caminhada De Antificar Com a purificação Que nós Fossemos Encontrados Da forma Como Temos sido Colocados Aqui Nessa Sala Escola Médica É uma Benção Ele acontece Ouvindo A pregação Da palavra E ouvindo Que aconteça A vida Eu dou glória A Deus Para que Juntos Hoje Comem a Dese Um ano De vida Louvado Seja Amém 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 O Claudio Vim dar graças a Deus Por essa finalização Da aula E eu convido Também o Eliseu E a Marca E depois eu oro Com eles E por eles Tem mais casais Completando mais Um ano Mais um aniversário Vamos ficar em pé Vamos gente Eliseu Marca Chega aqui também Tem mais casais aí Que tá na noite Sala Obrigada Obrigada Querido Deus Obrigado Pela vida Pela vida Pela vida da Aninha Deus E pela maneira linda E preciosa Contigo O Senhor Almeida Para conduzir Tantas das aulas Que volvemos aqui Nessa manhã E também Pelas restantes Professores Que o Senhor Realmente levantou Para que Ministrasse Em nosso coração Amado Amado Deus Existindo Que o Senhor Que o Senhor Abra os nossos olhos Pela vida do nosso lar Nossas vidas Com o corpo e o Espírito Amém O Senhor Senhor Deus Por tudo quanto Cláudio Deu graças ao Senhor Deus Nós dizemos Amém De um modo vigoroso É isso mesmo E agradecemos Ao Senhor Deus Pelo testemunho Da Ana Por aquilo que a graça Tem feito na vida dela E somos presenteados Ao final desta aula Com o testemunho Da Marca E do Eliseu 34 anos Talvez Tem casais Aqui nessa manhã Que Está pensando Está cansado E talvez Lá no coração Até já passou O desejo De jogar a toalha De desistir E aí o Senhor Nos presenteia Com o testemunho Desse casal Dizendo 34 anos Que nós estamos Na antissala Que nós estamos Sendo ajudados O Senhor Estava lá Quando Eliseu Disse sim Quando Eliseu Disse Eu prometo amar Eu prometo cuidar Eu prometo honrar Eu prometo ser fiel Eu prometo isso Prometo aquilo E a Marca Respondeu Eu também prometo E o Senhor Ouviu tudo isso E o Senhor Deus Bondosamente Tem sido o arrimo Sustentador Deste casal E há de ser Até que aconteça Aquilo que eles votaram Que o Senhor Deus Nos abençoe Que o Senhor Deus Fortaleça Aqueles que estão Aqui nessa manhã E possa Assim Deus Gerar entusiasmo Vigor Para a renovação Dos laços matrimoniais Receba a nossa gratidão Em nome de Jesus Amém Amém Queridos Bom domingo Eu peço a gentileza Vocês não poderão Continuar aqui No papinho Porque a nossa Criançada Está chegando Com o site Com o site Alô Amém 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 A CIDADE NO BRASIL